24 horas no ar, a Rede Boas Novas oferece para milhares de telespectadores em todo o Brasil uma programação para toda a família. Com o objetivo de transmitir Jesus e abençoar vidas, a emissora está comprometida com o conteúdo cristão por meio de seus programas. Agora está muito bom, graças a Deus. Então a gente pode assistir à vontade. Eu fico maravilhosa, maravilhada de ver essas coisas. Para mim é muita bênção de Deus. Aqui tem opção para crianças e adultos. Programas como Cabeça para Cima e Antenados trazem debates e entrevistas sobre assuntos atuais. Já o Babé Bíblia, de forma bem descontraída, traz ensinos bíblicos para a criançada. Durante a madrugada, com o programa Orando com o Brasil, o telespectador recebe mensagens bíblicas e oração. Se não for ao teu povo clamando, se não for ao teu povo suplicando em favor desta nação. O programa Abrindo a Bíblia é um dos preferidos de Dona Socorro. Ela acompanha todos os dias. Na programação local em Belém, o Boas Novas no Lar é tradição nos lares paraenses. A comunhão pastoral, apresentado pelo pastor Samuel Câmara, traz informações sobre os eventos e ações da Assembleia de Deus em Belém. Quem fica ligado no canal 4.1, fica atualizado com as principais notícias no jornal Boas Novas Brasil. Sintonizar na Boas Novas é sempre uma boa opção e Paulo sabe bem disso. No restaurante dele, diariamente, a programação da emissora é a melhor opção para os clientes. Muitas das vezes, uma pequena mensagem que é passada pela Boas Novas, mexe muito no coração das pessoas. As pessoas, às vezes, vêm quebrantadas, vêm tristes, né? E vêm, às vezes, até atribuladas. E quando elas começam a almoçar e começam a ouvir as Boas Novas, elas tendem a ter aquele alivio.